E jogou na saúde, na cultura do povo. Então, é uma questão de mentalidade. O Brasil jamais faz isso. O Brasil não cumpre nem a parte da questão destinada à educação. Entendeu? É diferente a mentalidade, infelizmente. Eu também acho que a educação é essencial. Outro dia eu tive uma oportunidade, Luciano, você conhece o artigo também, nós tivemos a oportunidade de escrever sobre o problema do... Aliás, Elu já disse no artigo do senhor, sobre a educação no Jornal da Tarde. O problema da família, que é a filha que se dá para a família e tal. Mas acontece o seguinte, aquilo é importante. Tudo bem, dá de comer para a pessoa. Mas dar de comer para uma pessoa não leva a nada, a não ser mantê-la viva, verdade? Por quê? Porque o que faz a pessoa crescer é a educação. A educação. No entanto, as nossas escolas são vilipendiadas, são demolidas, são... os professores ganham pouco, não existe proteção nas escolas, nós vemos volta e meia grupos de criminosos entrando nas escolas, fazendo o que querem nas escolas, o professor fica intimidado disso. Então, nós não temos... e o que precisa? É a educação. A educação é a educação. O direito, a família e a educação estão umbilicalmente ligados. Se não pagar bem o professor, não dar uma condição para o professor, ele não vai poder fazer nada. Por quê? Porque ele depende de viver também, ele precisa viver também. E nós temos aconselhado, a PAMAG tem aconselhado, a AMB... O Justiça e Cidadania também se apanha na escola. Público. Tem aconselhado os governantes a gastar um dinheiro com isso. Mas não há... a educação parece que não dá voto, então é um problema, né? É um problema. Doutor, foi um prazer muito grande. Eu queria abrir espaço aí, doutor Amorim, para o senhor nos brindar com uma poesia do senhor, para que o nosso telespectador veja que o magistrado tem uma alma poética, tem uma verve poética muito acentuada, e o doutor Amorim talvez seja o maior expoente disso no estado de São Paulo. Eu tenho sido incentivado por vários amigos, como, por exemplo, o nosso presidente, o Henrique Nelson Calandra, meu grande amigo, que é uma revelação dentro do cenário jurídico nacional, e Paulo Bonfim, esse grande poeta brasileiro, que realmente é o príncipe dos poetas brasileiros. Então eu resolvi fazer uma coleção de poesias minhas, desde o início da minha vida até agora. É claro, as primeiras são muito líricas, etc., como só ia acontecer com os jovens, né? Juntude, é. E depois vão até a alma adurecendo um pouco, né? Então uma das poesias que eu fiz, para não declamar alguma poesia romântica, é justamente uma que eu fiz para São Paulo. Minha terra, minha vida e meu grande amor é São Paulo. Então eu disse o seguinte, chamei essa poesia de Hino dos Bandeirantes, e ela diz o seguinte, na sombra da cruz amada, por ancheta levantada, nasceu para a eternidade uma terra que trazia o desejo e a ousadia de se tornar moradia da justiça e liberdade. Querida terra paulista, destinada para a conquista de grandes feitos na história, és em toda a humanidade, com teu lema de humildade, um espelho de bondade, um exemplo de vitória. Amada terra que um dia, quando a fria tirania quis teu povo arcorrentar, num mês de julho vibrante, tua gente bandeirante levantou-se num instante para o Brasil libertar. O teu destino te chama para ser a quente flama dessa terra idealista. Vamos então ao futuro, com um proceder sempre puro, com um andar sempre seguro, ó forte gente paulista. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Obrigado. Doutores, com essas palavras sábias, eu gostaria de encerrar nosso programa. Agradecer muito a presença do senhor, doutor Benedito, seu velho, dizer para o senhor que valeu a pena ter esperado a vinda do senhor, porque trouxe muita emoção e muita técnica jurídica e mostrando que por trás da toga há um homem e um homem com um H maiúsculo. Parabéns pelo trabalho, que eu tenho certeza que não é admirado apenas por esse humilde apresentador, mas por todos os paulistas. Muito obrigado, doutor. Agradeço muito a presença minha aqui, o seu convite. Estou à disposição. Muito obrigado. Orgulhoso que estou ao lado do Benedito, Vera Ribeiro, um dos homens mais queridos que eu conheci na minha vida, um dos homens mais puros de convicção, de alma. Então, eu só posso dizer que estou feliz nesse dia por estar ao lado dele e capitaneado pelo Luciano, meu grande amigo. Muito obrigado, doutor. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.